O filme da semana é No Country for Old Man, ou Onde os Fracos Não Tem Vez. É um filme que conta a história de um cara que morava num trailer, que eu esqueci o nome, que é muito complicado, que acha uma maleta cheia de dinheiro e pertenceu ao cartel e é caçado por um assassino psicopata. E é basicamente isso. E a minha palavra barra frase, na verdade, é um joguinho. Cara ou coroa? Tomaram minha frase no cara. Tô perguntando mesmo. Vou decidir quem vai morrer aí. Fazer que nem a mulher do cara lá. Não responder é pior, sair. Não vou decidir mesmo. Não é a moeda que decide, é tu que decide. Barbaridade, esse cara não brinca mesmo. E deu coroa, se dessem cara que nem o veinho lá, vocês iam morrer tudo. Vai, Marvin. Elencão. Vai, Michel. Elencão. Meu é o clássico Bessoler, né? O Bessola. Vai lá, Vitor. Puta, não pensei ainda. Cabelinho de Bessola. Vai lá, Marta. A minha é... Foi com muita expectativa. Olha aí, ó. Ah, não sei. Vou falar bigode por causa do teu protagonismo. Bigode. É um belo bigode. Lê alguma coisa. Lê o Vini. Lê o Vini. Acho que é ele. Tá, né? Não começa com uma frase, mas começa... Uma frase escrita, mas falada, né? Daí o Vitor já tirou de certo alguns pontos. Ué, por quê, tá ligado? Não é na texta, é na raça. Era texto? Mas ele fala o bagulho? Sim, sim. Não sei. O problema era com o texto, não é? Ah, tá. É o texto na tela, é o cara falando. Daí não tem problema? Não tem problema. Não tem problema. Ah, bom. Aí não tem problema. Bom, mas vocês sabem que... Dizem aí... E, na verdade, o protagonista não é nem o Lee Willing, do Will, sei lá o quê. É o Tommy Lee Jones, né? E a história é mais, até o título do filme remete a ele. Sim. O protagonista é o Woody Harrelson. Nossa, pra mim, o cara chega e vai em 15 minutos de filme. Só chegou pra chegar, né? Do nada, achou a maleta. Muito... Olha ali a lei. Mas assim, eu queria falar que, tipo assim, se por um acaso a história decepcionou, assim, tipo, falando pra geral, assim, assim, se alguém estiver vendo esse filme, eu acho que ela acontece muito mais pra simplesmente mover a trama pra gente poder acompanhar os personagens. Ela é muito mais uma desculpa do que um elemento a ter muita importância. Até porque, tipo, meio que foda-se o dinheiro do cartel, né? Tipo, ele é só o fio condutor, assim. Com certeza. Sim, ele conta, basicamente, três histórias acontecendo ao mesmo tempo. Três personagens principais pra mim, né? Que eu... É. Que eu acho. Eu só tava interessado no que ia acontecer com eles. Tava nem aí pro resto. Com os três principais, porque até o cartel eu tinha esquecido que existia. Sim. Eu vou ter que bregar com o... Com o Ricardo, de novo, ali no comentário. Ah, porque... Eu acho que a falta de um roteiro decente, nossa, me incomoda muito. Parece que não tinha uma história acontecendo. Tava só acompanhando os personagens. Cara, que tristeza isso. Eu tava muito querendo ver uma história e não tinha história. É só... O cara fugindo com a maleta e o outro atrás dele e aí foi. A participação do Tommy Lee Jones, ele confessa que eu nem entendi. Por que que ele tava no filme. Se tirasse ele pra mim, não ia fazer diferença nenhuma. Porque... Ele... Tava, tipo... Ali. Existindo. E aí não tinha... Não tem roteiro. Nossa, me incomodou muito não ter roteiro. Nossa. Eu tava, tipo, tá, eu tô vendo isso. Mas por que que eu tô vendo isso? Mas se não é porque não explica que não existe, né, Teu? Eu acho que o filme tem muita coisa em entrelinha ali. Ah, eu vi que ele tava dando umas... Fazendo, tipo... Dando uma explicação. Ele foi o personagem roteiro pra mim. Fazendo umas parodiazinhas ali com uma coisa que tava acontecendo no filme e tal. Mas, tipo, se ele não tivesse ali... Então tá aí, entendeu? Daí, como a Erede falou, o filme ia ter que se chamar outra coisa. Porque é exatamente essa história. Que ele nunca conseguia... Não conseguia mais... Acompanhar a violência que ele sente. Acompanhar o mundo. É, acompanhar o mundo que tava acontecendo em volta dele ali. Sempre chegava atrasado. Nunca conseguia... Sim, e querendo ou não, o filme é sobre isso. Por mais que ele seja uma pessoa, tipo, mega experiente, que... Pô, tu vê até nele falando do caso... Aquela parte do carro, ele mata o negócio em um minuto, assim. Que ele fala, ah, ele matou o cara, roubou o carro... Pegou o carro do policial, matou esse cara aqui no meio da estrada. Então, e mesmo tendo toda essa capacidade, ele não... Simplesmente, a experiência não consegue ganhar da violência crescente do mundo. É meio que essa é a lógica. Mas é que esse é o ponto, tipo... Não mostrou violência crescente do mundo. Mostrou violência do cara maluco ali que saia matando tudo que vinha pela frente. Cara, o filme começa com todo mundo morto numa briga de cartel. O massacre do cartel lá. O cara não tava envolvido. Pouca violência aparece... O massacre no hotel também. É. Até ele comenta lá com outro... O outro oficial lá do México ali que... Tipo, é tudo pelo dinheiro. Acho que é o cara do... Do México que fala isso. Que tipo, cara, tudo isso, toda essa violência é só pelo dinheiro e poder. Nada mais. Mas enfim, mas... Falando do... Caçador. Então, talvez da parte que acho que seja meio unânime, então... Que é do personagem do Anton Chigur, então. Ok. Podemos discorrer um pouquinho sobre... Que ele é um pessoal, né? É unânime. É, não, mas tipo, ele tem várias coisas pra avaliar, porque... Até o cabelo dele, tipo, tu olha ele assim... Cara, é um cabelo ridículo, né? Falando bem a verdade. Mas é arrumadinho. É, mas é... Isso é uma parada meio proposital, né? O que torna ele tão bizarro e excitador é tipo, é o fato do cabelo dele ser, tipo, mega galhofa, assim. Ele vai lá e te mata com uma pistola de ar comprimido. Claro, não deixa vestígio, não deixa nada. É, aquele... Ele é super, 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 super metódico e tal. Sim, é o personagem... A hora que ele vai curar as feridas lá, nossa, o cara embala o apartamento todo pra não sujar. É aquele psicopata que é inteligente, assim, tipo... Faz tudo do jeitinho certinho dele, que tá na mente dele, e é isso aí. Como quase todo serial killer psicopata. Outro ponto do filme, pra mim, é que parece que ele forçou demais pra fazer o cara parecer psicopata. Tipo, o cara andando na rua, assim, baixo o vidro pra tirar num passarinho e tá parado do nada, assim. Porque, tipo, por que? Eu entendi que o cara é maluco da cabeça, não precisa ficar fazendo isso. Do nada, assim. Tipo, olhei pra aquela cena e fiquei, tipo... Ah, por que que tá mostrando isso de novo? Bom, aí entra nos arquétipos do personagem que... A ser discutido que ele vai entrar em algum deles, que... Eu vi no canal Entreplanos... Fazendo um merchanzinho aí, deixa eu só... O Michel já tem que botar o link nos comentários agora. Agora sim vai estourar lá. Depois eu, Max. Mas é que ele fala que o Anton Tigger, ele é um vilão que tem, tipo, três arquétipos, basicamente. Que o primeiro é o psicopata. Que, tipo, é óbvio, né? Tipo, não precisa pensar muito pra deduzir isso, né? Que é frio, ele não sente remorso quando tá matando. Ele também, junto com outros psicopatas, ele tem um tipo de arma icônica também. Que é, no caso, a pistolinha de pressão e a dor silenciada. A dor silenciada. Aquele barulho que a dor se faz é muito... Parece, sei lá, uma arma laser. Barulho. É assustador. Tá louco? E também, o jeito que ele se mexe, assim, que ele... Quando ele vai caminhar em direção a alguém, ele sempre se move meio devagar, assim. Ele é quase... Quase um... Personagem de slasher, assim. Sim, ele saindo daquele... Acidente de carro lá. É caminhandinho com osso pra fora. Bem devagarinho ali. Todo fodido. O segundo arquétipo que ele é o da máquina. Que ele é, tipo... Um ser quase imparável e... Tipo, ele é efetivo, assim. Ele bota o bagulho na cabeça, ele vai e faz. E também o fato de ele estar cumprindo uma missão. Então, o pessoal faz um paralelo também com o T-1000 do Exterminador 2. E aí, o último que eu acho que talvez seja o que mais se encaixe nisso aí, que o Victor comentou, é o arquétipo da Força da Natureza. Que ele é quase a personificação da morte no filme. Que até o bagulho da moeda, assim, é meio que uma parada que corrobora com isso. Que, tipo, ah, pode ser que, beleza, tu escapou aqui nessa hora. Mas, cara, a morte, ela vai chegar alguma outra hora pra ti. Então, tu vê, cara, ele mata quase todo mundo que ele interage com, assim, no filme. Sim. Só salvou quem acertou na moeda, eu acho. Só o velho. E a mulherzinha lá também do trailer, que tinha outra pessoa. Do escritório lá também. Nossa, culhando aquela mulher. O cara do escritório, ele deixa viver. Ah, é o contador. Tá mutado, Victor. Eu matei por causa dos cachorros. Eu acho que ele não deixa, que o filme deixou subentendido. Porque ele pergunta pro cara, tipo, tu me viu? Não, obviamente, o cara viu ele, tá ligado? Não tem como o cara ter saído vivo daquela ali. Eu acho que só não botou. Não sei. Entendi como... Como deixar ele vivo. Não sei. É, mas deixa ele aberto, né? Tipo, não tem como saber o que o personagem vai decidir naquela hora. Nada. Até porque isso também é parte do que... Do jeito que ele era de matar... Tipo, matou um monte de gente lá. Não aleatoriamente, mas... Matou um monte de gente sem dó. Muito menos. Eu acho que esse... É, que esse você me viu foi uma maldade. Tipo, me viu naquela sala. Eu acho que pode não ser também. Por quê? De acordo com o personagem dele ao longo do filme. Às vezes ele faz umas perguntas bem simples, mas as pessoas não respondem por... Tipo, por que ele tá me perguntando isso? Mas se a pessoa responder normal... Só responder? Beleza. Ele só quer a resposta. Imagino que se... Se ele perguntou isso. Ah, tu me viu? E o cara ficar meio... Tipo, não responder, não fazer nada. Eu acho que ele mataria. Mas se ele falasse que não... Só, simplesmente, não. Ele beleza. É, tipo, o véio do... Então, pelo filme ele matou, né? Porque o cara não responde. É, não mostra ele respondendo. Se você colocou um monte assim, não responde. Sim, até uma hora que ele fica meio puto com o véio, assim. É, eu acho todo aquele diálogo lá na vendinha ali muito foda. É. Que daí ele... Tipo, começa a fazer umas perguntas, assim, pro cara. Tipo, ah, tu... Que horas tu fecha? Não sei o quê. O véio, tipo, nunca responde nada direto. Aí o véio vai contar a história lá que, ah, eu me casei... Isso aqui é do pai da minha esposa que eu me casei. Daí eu acabei assumindo aqui. Dá até uma pigarreada, assim, meio tipo... Ó, tu casou com ela por isso aqui. E ele meio que ainda responde, é, vamos dizer que sim. E ela... Tenta dar uma disfarçada e tal. E ele insiste. E claramente que ele meio que dá uma desprezada no cara ali. Daí ele fala, ah, eu vou matar esse cara, mas... Vamos ver se eu vou matar ou não. Ele joga a moedinha. Ele comendo o chocolatezinho dele, devagarinho. Aí bota a embalagem, assim, ela vai abrindo bem, devagarinho. Só pra deixar um incômodo, assim. Mas isso é outra coisa também do personagem. Que ele meio que não acredita no livre-arbítrio, né? É, eu acho que... Sim, até na parte da moeda que ele fala. Essa moeda viajou, sei lá, 20 e poucos anos pra decidir a tua vida agora. Como se fosse um destino ali. É, tipo, ah, tu vai ficar vivo, mas não é por mérito teu. É justamente pelo acaso. Tu deu sorte aqui de... Dar a calcerta aqui na moeda. E é isso, tu vai ficar vivo. Por enquanto. Ele até falou, ó, não bota nem no bolso e guarda. Porque isso aí é a coisa mais importante da tua vida. Porque isso aí fez tu viver, tá ligado? Então a moeda dá sorte. A cara que ele faz também quando fala isso é muito boa também. Na verdade não é a moeda. É ele que me propôs isso, né? Então... Tem muito do que não dá a fala da mulher dele até. Ele fala lá, pá, é a moeda que tá decidindo, é tu? Sim. É, até o diálogo com o... O G. Harrison ali também, né? Que ele fala, tipo, ah, beleza. Toda a tua experiência, tua vivência, não sei o quê. Toda a tua história levou até esse ponto aqui. E aí? E aí tu vai morrer e foda-se, é isso? Sim. E deu. O telefone tocou. A doze silenciada cantou. Isso é mais pra explicar porque que ele fazia o que ele fazia, né? Tipo, ah, o jeito que tu faz as coisas te trouxe até aqui. E o jeito que eu faço as coisas também me trouxe até aqui, tá vendo? Tava na situação invertida do cara. Tem umas coisas que ele entende isso. Tipo, é tentar explicar. Porque ele fala isso quando o cara começa a falar que ele é louco, né? Ah, é que tu é louco, não sei o quê. E aí ele fala, tá, é que tudo que tu fez te trouxe até aqui. Mudaria alguma coisa se tu tivesse... Se tu tivesse feito experiência? Se tu tivesse poupado alguém, tu não estaria aqui? Se eu tivesse poupado alguém, tu não estaria aí? Isso é louco. É isso. Então, é, justamente é o... Meio que é o acaso, que ele acredita que, tipo, é meio como se fosse o caos, assim. As coisas não acontecem meio que por um... Tipo, com influência humana, assim, é mais... Não um destino, assim, mas é mais uma força do caos, assim. E que também a gente consegue linkar com o personagem do... Deixa eu ver se consigo falar isso aqui. Lewilling. Moss, é o Moss. É o Moss. Moss. Josh Brolin. Josh Brolin, melhor. Josh Brolin. O personagem do Josh Brolin ali, que... Tu vê que ele é meio dúbio, assim, também, né? Tipo, ele não é um cara bom, mas ele também não é um filhado da puta, assim, até. Porque no começo do filme, que dá... Começa a dar merda pra ele. É quando ele tenta voltar pra dar água pro cara. Nossa, que decisão péssima que ele teve. Ele viajou. É. Não, primeiro ele desceu lá naquele massacre, né? Foi o primeiro erro dele. Ah, mas e aí? Tipo, viu que tava tudo morto? Várias decisões erradas, né? Achou a maleta... Porque ia dar merda igual, mesmo se ele não tivesse ido lá. Tinha o rastreador, da maleta. Um monte de coisas. Mas foi ele ir lá que... Que deu pistas pro cara seguir, né? Que daí ele foi lá, tinha os mexicanos, eles fugiam dos mexicanos. Eles iam achar igual porque a maleta tinha um rastreador. Ah, é por causa do carro, é, tá certo. Ah, tá certo. Esqueci o caso do carro. Mas eles iam achar igual porque a maleta tinha um rastreador, né? Sim, não, mais ou menos. Sim, mas o rastreador só funcionava perto, né? Era a rádio. Policiais não iam conseguir chegar. Se ele pega os dois milhões, ah, vou pra Namíbia. Foda-se, nunca mais iam achar ele. Não. Se ele não deixa nenhum rastro... É, verdade. Mas o bom é que o personagem do Josh Brolin também é... Claro, ele não é tão metódico e inteligente que nem o personagem do Anton ali, mas o cara é brabo também, né? Tipo, ele é veterano de guerra, o cara sobrevive pra caralho ali. Sim. O que tava correndo atrás dele, caçando ele, ele sobreviveu bastante até. O bicho foi muito certo. Ah, o cachorrinho na água lá atrás dele, que agonia, tá louco? Nossa, imagina. Ainda bem que cortou a câmera e o cachorro se distanciou. Ele já tava bem mais na frente. Tava cansando, né? Pegou a corrente errada ali. Aproveitar que tão falando do cachorro. Cara, aquela hora que ele deu o tiro, caiu o bonecão morto do lado, durinho, durinho. Isso é muito engraçado, galera. Morreu mais cachorro que eu gostaria nesse filme. Caiu o bonecão durinho. O que eu gostaria seria zero. É muito engraçado. Alguma coisa também que eu tinha falado semana passada. Ah, vamos ver esse vilão aí. Daí falei, bah, mano. Não é o vilão, porque... Ninguém é bonzinho ainda no filme. Máximo, olhe o xerife e olhe lá. Não, é o Tommy Lee Jones. É? É, eu vi também numa imagem das interwebs que tem o preto, que seria o mal. Eu vou usar outro espectro de cor para não ser cortado errado. Tem o azul, que é o representante da bondade, com o Tommy Lee Jones. O vermelho, representando a maldade, que é o Anton Chigar. E aí, no meio deles ali, no espectro acinzentado, está o personagem do Josh Brolin ali. Que tu vê que, apesar de querer o dinheiro e tudo ali, mas... Cara, ele não é um cara ruim assim, tá ligado? E é egoísta, sei lá. É, ele é egoísta. Mas, tipo assim, quem aqui não ia querer dois milhão na conta? Ainda mais, sei lá, nos anos 90, quando se passa o filme. Mas tu mataria alguém pra isso? Que seja no cartel. Quem que ele mata ali? Ele não matou, porque o cara sobreviveu ali, depois de levar o tiro. Porque ele tentou, com vontade. O que, o Javier Bardem, não tirou? O cara tá vindo de 12 atrás dele. O que que tu vai fazer? Não, ele tá muito mais se defendo. Deixa o dinheiro, porra. Mas ele já não sabia que não era atrás do dinheiro que o cara tava? Ou foi depois que ele escondeu? Naquela época ainda não. Depois o cara chega lá e fala pra ele. Ah, mas eu acho que ele tava ali muito mais se defendendo, tentando ficar vivo do que qualquer outra coisa. Por causa do dinheiro? Tentou matar alguém por causa do dinheiro? Porque no primeiro motel, que ele troca de quarto lá e acaba se safando, ele ouviu o Javier Bardem e ela matar três. Daí ele fugiu pra esse outro. E ficou esperando por ele. Eu acho que foi, com certeza, defesa da própria vida. Não foi nem pelo dinheiro. Já diria o rei do crime, né? Não, é sempre pelo dinheiro, Homem-Aranha. Mas, cara, nossa, o que eu mais gosto desse filme também é essa dinâmica de gato e rato deles, assim, porque, caralho, velho, o Josh Brolin também. Aquela parada de ele pegar o quarto lá, que ia ter a parte do duto ali. Essa cara que ele fazia muito boa. Tá louco, olha esse cara, velho. Maluco do caralho. Mas o fato dele, tipo, pegar um quarto, que ele sabia que ia ter uma ligação nos dutos ali, pra ele conseguir pegar o dinheiro e ainda assim conseguir ouvir, caso desse algum problema nos quartos do lado, nossa, foi muito inteligente. Eu gosto muito de quando tem coisa, tipo, que mostra que o personagem é inteligente, assim, no filme. Faz uma coisa muito absurda e inteligente. Tipo, e isso tem muito no Breaking Bad. Me lembrou bastante, assim, o Breaking Bad. Eu achei bem confuso aquela cena dos quartos ali. Eu não entendi que quarto que ele tava pra que quarto que ele foi, que quarto que o Javier entrou primeiro. Mas eles mostram no mapinha lá, até. É, eu não entendi nada. É, assim, o foda desse filme também é que ele mostra várias cenas que não estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso dá uma confundida, assim, mas... Não confundida, ele dá mais uma... Uma ansiedade, não ansiedade, uma... Aflição? Uma confundidão, uma ansiedade. Esqueci a palavra, outra palavra. É o dicionário. Uma tensão, fica uma tensão, uma tensão, assim. Ele aumenta a tensão, mostrando duas cenas que estão não contando, mas no mesmo tempo. Daí tu vê ali que ou já aconteceu uma coisa ou não aconteceu outra coisa, daí... Daí dá uma liga, assim. Eu acho legal isso, porque tu não consegue prever que merda que vai dar. Sim, isso é tri. É muito tri, mas... Talvez por isso que o Victor se confundiu, não sei. Em alguma parte, porque ali acontece algumas vezes. Principalmente quando aparece o... Sim, é que nesse caso, no hotel aí, eu acho que é realmente ao mesmo tempo. Até porque ele ouve os tiros e dá uma olhada pro lado ali. Não tô lembrando de ser em dois tempos diferentes. Não, tem em outras partes. Ele tá montando as varetas lá e o cara tá chegando. De carro. É ao mesmo tempo. É que não é exatamente ao mesmo tempo. Não sei explicar. Só mostrando nos filmes, assim. É, eu lembro de ter visto cenas, assim, que tá meio que cortando a timeline, sei lá. Num ponto tá de dia, no outro tá meio mais de noite, assim. Tipo, ele chegando num lugar. Por exemplo, também quando... Ele tá puxando a maleta. Lá no outro quarto. Sim. E daí, o Javier Bardem tá chegando lá no outro quarto. Só que ele já tinha vazado. Não, ele já tinha dado tiroteio. Ele ouve andar do tiroteio. Eu não sei. Eu sei que tem. Ele puxa a maleta e foge. Daí o cara entra no quarto lá. Entra no quarto. Ele sai do banheiro, que tinha acabado de matar o outro cara, e senta na cama lá e olha pro... Tirar as minhas. Produto ali. Pra ventilação lá que tá vazando. Daí ele vai lá olhar e tá tudo rasgado de... É, isso aí é quase ao mesmo tempo. Até que o Josh Brolin, ele consegue ouvir os tiros. Sim. Que ele só ouve, na real, porque tinha um cara com uma usa ali, porque os tiros silenciados, ele aparentemente não ouviu. Mas essa cena é bem foda também. Nossa, ele dá um tiro no braço do cara e o braço já pende mole pro lado, assim. É muito agressivo. Me dá essa lanterna aqui. Tá, tá. Uma bala no peito, tudo na cabeça. Inclusive, né? Tu vê quanto é bizarro, né? Porque nem o cartel que contratou o cara consegue controlar ele. Até que no final ele vai lá e mata o contratante dele, porque ele contratou mais gente pra ir atrás da maleta. Não sei. Contou gente pra ir atrás dele, né? Então, atrás da maleta. Não, era atrás da... Não, isso depois. Mas ele contrata mais gente pra ir atrás da maleta. Que o cara fala ali que, ah, ele achou que quanto mais gente atrás da maleta, melhor. Ele falou, ah, isso aí é idiotice. Tu tem que ter só a ferramenta certa. Sim, mas ele não sabia que o cara tinha mandado mais gente atrás da maleta. Ele achou que o cara tinha mandado gente atrás dele. Por isso que ele foi lá matar o cara. Porque ele já tinha visto os mexicanos com o rastreador antes. E nem por isso ele foi lá matar o cara. Não, mas quando os dois dão o transponder pra ele ali, ele fala isso, não é? Não é quando ele fala desse mais gente atrás da maleta? Ele pega o transponder e mata os dois mexicanos. É, isso. Sim. É ali naquela parte. Não é quando ele tá no escritório que ele fala isso? Não. Não, não é antes. Quando eles estão no escritório, o cara fala, ah, é mais gente. Achou que ia ser mais fácil. Ele fala, ah, isso é burrice. Isso é o contador que fala. Mas daí os dois caras que eram, tipo, até... Não sei se era do cartel, eram dois caras mais velhos, assim, que entregam o rastreador pra ele. Acho que eles comentam que tinha mais gente com. Nossa. Vou comentar que apareceu na tela aí. Como esse maluco, esse assistente do Xerix aí tá atuando mal no filme. Nossa. Ah, eu disse que ele é o policial nerdão só. Tem uma cena que eles estão no trailer, cara, que até é o jeito que ele fala. Nossa, assim, ele fica muito fora do tom da cor. Pelo que eu entendi, ele é, tipo, é o cara novo que tá ali e o velho que tá ali que já sabe. Tem uma hora que... Não aguenta mais. Aquela hora que eles chegam no trailer do New Billy lá. Que ele senta e fala assim, ah, tá úmido aqui ainda, acabou de sair. Aí ele se vira, oh, não, acabamos de perder eles. Eles acabaram de sair daqui. O que que a gente vai fazer? Revistar a área? Ele fala desse jeito, assim. Nada não é forçado isso. Então. Nossa, muito... Eu não entendi que era pra ser um personagem mais tanso, assim, mais lerdão só, né? Ele tenta parecer apressado, assim, agitado, mas ele fala, tipo, muito, muito estranho. Não sei se é porque ele tava fazendo sotaque ou o quê, mas, nossa... Eu achei também. Olha, na cena do crime lá, do massacre ali, ele também olha, acho que pro cachorro, se ela fica, oh, meu Deus, mataram um cachorro. Não tem isso. Nossa, muito fora, muito fora do filme. Nossa, um elenco tão bom, quando aparece um cara, tipo, esse aí no filme, fica muito... Ah, não estraga o filme, eu só achei esquecido. Não estraga porque ele aparece pouco ainda, ainda bem. Eu tenho que... Eu tenho que dizer que não estraga as cenas deles, entendeu? Mas só... É. Eu acho estranho. Como a gente falou, como eu falei, eu acho que ele tá ali como, tipo, é um novato, ele quer fazer as coisas do jeito que é, sei lá. Tá, tipo, empolgadinho, assim. Quando eles entram no trailer, até ele entra armado e batendo o porto e revistando, e o cara só caminhando, tipo, tem ninguém mais aqui. É, tu não vai sacar algo. Perigo algum. É, ah, eu tô escondido atrás de ti. Quando ele fala lá que o... Nossa, tá úmido. Eles acabaram de sair. Tá bom, chama a galera aí. Vamos atrás do quê? O que que dava aqui? O que que a gente vai procurar? Tu é burro, rapaz. É, ó, outro multiuso aí da ferramenta dele. Chuflin. É, mas ele mata só um cara com isso aí, né? Só um. Coitado, né? O que que ia esperar o cara? Tipo, achando que era policial ali. Nossa, aí o cara é metódico também. Ele pega uma conta ali do cara pra ligar pros contatos. Ligar pra todo mundo. Ele vê o nome dele, vê os parentes dele. Sim, querido ou não, ele descobre coisa pra caralho aí, né? Sim. Ele liga pra cada um. Oi, tu tá esperando aí o Moss? Não. Ah, tá. Tá esperando o Moss aí? Não. Mais um vilão tomando leite. É. Em todo o filme. Seja lá o que isso queira dizer aí. É. Ai, personagem mais temido do filme. I can't have... Como é que é? I can't tell you any information, sir. Can't you hear me? Pausadamente, hein? Mal sabe ela. É, não, mas tipo, dá pra ver que a hora que ele sai, ele até fala um cara, ó, essa véia aí. Eu acho que ele tá meio que respeitando, porque ela não mostrou medo ne... Tipo... Também, mas eu acho que ele só sai porque ele ouve um barulho. Porque tinha alguém ali no outro cômodo. É. Daí ele não vai nada. Mas assim, muita gente que fala com ele meio que dá uma fraquejada. E uma coisa que eu vi também é que ele meio que não respeita a gente assim. A véia, tipo, foi... Nem mudou a voz. Nem te tubiou. Só falar, não vou te dar informação nenhuma e pronto, e sai daqui. Não e não. Nada ganha na burocracia. Exatamente. A esposa do Le Willi. Aí só pra morrer também, né? Não tem muito... Só porque ele prometeu, né? Nossa, mas daí também, a mãe dela que é tomando com essa mulher, né? É, o cara morreu por causa da sogra. Mexicano aleatório ali. Nossa, também. Falou, pra onde tava indo? O que que... Qual hotel? Olha, só eu conheço, El Passo. Onde é que vocês vão ficar? Ela tá falando pro taxista. Falou pro cara que ajudou com as mãos. Ah, nada é mais perigoso que um idoso carente. Isso aí é fatídica. Também dá uma bebiricada. Ele comenta aí, ah, ele viu há pouco tempo atrás exatamente o que eu tô vendo agora. Inclusive é muito legal como ele tá sempre no rastro do cara, e até no final, ali, na cena final, ele tá no mesmo lugar que o cara, só que... Não sabe disso. Sim. Não, ele sabe, mas... No final, ele sabe, né? Por isso que ele escolhe a outra porta pra entrar. Do motel. Ah. Ele olha na fechadura lá e vê o... O reflexo da arma do... Do Bessola. Ele entra na outra porque... Todo mundo morreu na mão desse cara. O que que ele vai fazer? É, é o momento até que ele desiste, né? Ele fala, ah, isso aqui, eu não tenho como vencer isso, né? Tipo... E dá pra ver que ele não tá muito que tentando também, né? Sim. Ele tá meio que foda-se. Ele sempre foge de confronto. Quando tá dando... Quando ele tá chegando na cidade lá, lá na frente, no final já, e os mexicanos tão fugindo, ao invés dele ir atrás, ele freia. Ele freia e entra no motel pra ver o que que ele estava fazendo. Exatamente. Meio que é, não posso enfrentar minha própria velhice aqui. Tem que... Tem que assumir que não dá mais. É o famoso policial que... Vai se matar, mas... Cuidado dos cavalos. Cuidado dos cavalos, né? O famoso policial que tá há um mês de se aposentar. E acontece sempre por uma merda naquele último mês. Sempre tem filme com essa história. Não dá pra julgar também, né? Tipo, pô, cara... Eu não lembro dele ter entrado em outra porta. Quando ele tá lá no hotel. Ele vai entrar numa que não tem a fechadura. Que ele sabe que o Bessolo abriu. E ele vê o reflexo do cara. Ele troca de porta. Quando mostra a cena do reflexo é de dentro? É o Bessolo vendo o reflexo do policial? Tá, mas tá sem fechadura, né? Os dois tão vendo o reflexo. Mostra de dentro e de fora. Um enxergando o reflexo do outro. E aí corta a cena pra ele segurando a arma numa porta que tem fechadura. Ou seja, ele trocou de porta. Ele foi pro outro quarto. Eu não vi ele trocando de porta. É, até porque se ele entra ele dá com a porta lá no Bessolo, né? Até que ele entra e não tem ninguém. Eu entendi que ele tinha fugido. Porque o que eu entendi da cena? Ele saiu pela janela. Porque quando ele entra a janela tá com o trinco aberto. E aí quando ele olha pro chão tem a moedinha com a cara virada pra cima. Me dá a entender que ele jogou a moeda e fugiu pela janela pra deixar o policial vivo. Foi isso que eu entendi da cena. Eu vou ver se ele abre a porta e tem trinco. Tá tirando a tirada e tem, mas... Mas ele abre a fechadura da porta. É que o trinco fica separado, né? Ele pega na maçaneta. Não sei, mas mostra bem claramente ele segurando a arma. Da cintura dele, a câmera, mostra a fechadura da porta. Ele entra no do lado? É. Ou pode ter um erro de continuidade também. Ah, eu... Peraí. Não, né? Eles focaram tanto que não tem como errar isso. Eu não tinha reparado. Nossa. Nossa, ele foca bastante. Olha, eu não sei dizer porquê. Vai onde ele vai abrir a porta um pouquinho antes. Sim, é o 114. Só que a... O que... O trinco, onde a chaveia em cima. E o coelho da maçaneta embaixo. Ele estoura parte de cima. Sim, mas não é... Sim, é onde é a chave. Sim. Mas não dá pra dizer aqui. Não sei. Eu achei que ele tinha deixado o cara... O cara fugir porque ele jogou a moeda e deu o cara. Porque o cara até senta na cama e tá a moedinha com a cara virada pra cima no chão. E ele dá um ênfase no trinco da janela aberta, assim, e tal. Me dá a entender que ele fugiu. Mas e se ele tivesse escolhido o coro? Como é que... Como é que é essa lógica aí? Ele ia esperar o cara entrar e matar e falar. É que nem a mulher falou. Não é a moeda que decide. É ele que decide. Sim, mas ele fala. Ah, eu não posso escolher por você. Ele não pode, tipo, jogar a moeda. Ah, se der cara, eu mato ele. Ele não faz isso. Eu não tava em condição de perguntar no momento. Depende, pô. Ele fica em condição, né? O que aparece é o duto aberto. E a moeda do lado. Um duto de ar. Aberto. A janelinha do banheiro também. Ele dá um zoom no trinco da janelinha do banheiro e o trinco tá aberto. Sim, mas não sei se faria sentido ele tá ali, né? Porque ele tá ali atrás da porta daí. Todo aquele tempo. Porque eu acho que é no mesmo momento que ele tá com a 12 segurando ali. Sim, que eles se enxergam. Tá os dois se vendo. Pela fechadura. Pelo reflexo da fechadura. Se ele abriu aquela porta, ele dá com a porta lá no bem solo. Eu acho que... Eu acho que... E abrir lá... Ai... Não, ele tava lá. Ele tava bem lá no fundão. Ele tava lá na porta do banheiro já. Ele tava do lado da porta. Ele tava se enxergando pelo reflexo da fechadura. Ele tem que estar atrás da porta. Eu acho que não. Porque ele tava conflado na escuridão lá. E mostra a luz batendo exatamente naquele silenciador gigantesco dele prateado. E depois corta pra fechadura e dá pra ver o mesmo reflexo nela. Virado ali. A mesma coisa que ele enxerga ao contrário. O Tommy Lee Jones. Não sei dizer. Eu acho que realmente ele tava ali no quarto. Eu acho que realmente não trocou de quarto ali. Pelo que eu revi agora. Pareceu o mesmo. E eu acho que ele realmente fugiu pelas... Pelo que o Victor falou. Aparece o trem com a janela. Aparece a moeda. Não. Ele já vazou? Não, quando entra... Vaziu. Quando ele entra, ele já tinha vazado. Nossa, mas daria tempo, será? Pois é, não sei. Quanto tempo ele ficou ali naquela porta, será? O cara é extremamente silencioso. Nossa, porra. Mas é um cara grande também, né? Não ia ter como, tipo... É que... O cara sair correndinho assim e se joga da janela. Por que que ele ia jogar a moeda pra ele? Eu acho que ele usou a moeda pra abrir ali, não. Porque o policial claramente... Ah, ele usou a moeda. Isso, tá certo. Ele usou a moeda pra abrir o... Vai pra quê? Pra pegar a maleta que o cara provavelmente escondeu no duto de novo. De novo? Ah, sim. A polícia não achou no quarto, porque não olharam no duto. Ele sabia que ia estar ali, que ele já viu que ele fez isso uma vez e pegou a maleta. É, é isso mesmo. E aí ele só fugiu pela janela. Ele não jogou a moeda. Ele só fugiu pela janela. Não trocou de quarto, mas não jogou a moeda também. Ele abriu o duto pra pegar a maleta e vazar. É que nem ele fala, o cara é quase um fantasma. O cara serra o cano. Do Josh Brolin também, né? Tipo, caralho, o cara comprou armação de barraca pra poder fazer um pedação de uma vara gigante ali pra botar uns ganchos e pegar a maleta. O cara, 8 mil de QI aí também. Comprava um negócio de piscina que eles... Pronto. Também, né? O cara entrando no quarto com um negócio de piscina batendo. Aí, quando... Aí, mais claro, impossível, né? Tipo, mostrou a planta do negócio. Ele escolhe o quarto, pega o quarto de trás, ela pergunta... Tá, mas não quer o do lado? Não, eu quero o de trás. Sim. Ela... Ele não pegou... Ele não tava no 136. Por que ele pegou o 38? Eu não entendi isso. Era 136, não sei. Eu jurei que ele tava no 136. Aí, ele fala... Ele pega o de trás. Eu quero o 38. Aí, a mulher fala... Ah, não quero o 137 aqui que tá do lado do teu. Ele, não. Eu quero o 38. É o que tá atrás, né? É o que ele tinha que ter a ligação com a... Com os dudos. Com o duto central. Isso. Ele tá no 138, então. E o 137 seria do lado. Enfim, dá certo. Ele consegue pegar a maleta. Há tempo, né? Porque o cartel tava do lado, junto com o... Com o Ben Solo. Todo mundo. Nossa. Nossa, inclusive, o quanto o cara dirigiu aí pra... Mas se bem que o cara é esperto. Ele sabia. Ah, ele provavelmente tá num hotel. Vamos ver onde é que tem hotel aqui. E foi passando na frente. Deu pra ver... Aqui deve ter uma rua pra onde ele tava indo lá. A cidade que ele tava indo, que ele sabia. Daí, até quando ele vai chegando perto do motel e começa a piscar o transponder ali, ele faz uma cara... Ah, é claro que ele tá no motel. Vamos parar aqui. Ele faz uma cara muito boa entrando. Dá uma redinha. Vai de menina ali ainda. Pra não fazer barulho. De meio que uma 12 e um cilindro. O cara é muito eficiente, velho. Até a hora que ele vai no outro hotel ainda, quando ele vai pegar o Josh Brolin ali... Ele vê que o Josh Brolin consegue perceber ele. Que ele puxa, engatilha a arma, né? Ele vai lá e apaga a luz do corredor, velho. Que cara desgraçado. Sim, nossa, aquela parte. Enquanto ele é super silencioso e tal... Deu pra ver ali as armas que ele usa. O Josh Brolin tava cortando o cano da arma. Sim. Pra dar mais estrago ainda. Mais espalhada a todos. Ah, deu certo. É, tipo, nossa, ele arregaça a perna do... Sim. Aquela hora foi muito bom. Nossa, ele parou bem na frente da porta e disse ele vai levar um... Uma fechadura na cara dele em algum momento. Levou num baço aqui, né? Nossa. Imagina. Doe pra caralho essa merda. Essa merda pra matar... Matar boi, né? Essas pistolas de pressão aí. É a arma que, inclusive, o próprio Tommy Lee Jones fala ali. Ele fala no filme. Ele tava ligado já. É, ele tá falando pra mulher dele ainda, né? Ele conta isso daí do nada e ela pergunta... Ah, por que tá falando isso aí, né? É, eu sei das coisas. Ele tinha falado com o policial mais novo lá, né? Ele perguntou... Tá, tem uma perfuração e nenhuma saída. Nenhuma saída. Nada de bala, nada de bala. Aí depois ele conta essa história do... O cara que matava os boi lá. É como se estivesse trabalhando na cabeça dele. Bah, seria aquilo. Querendo ou não... Querendo ou não, o Tommy Lee Jones ali, ele é quase um... Como é que dá pra falar? Tipo, a gente meio que quase acompanha muito da história pela perspectiva dele, assim. Ele é quase um... É. Um personagem pra ter, tipo, uma narração, assim. Pra andar junto contigo ali. É, ele tá vendo a perspectiva do... Principalmente do Josh Brolin ali, mas também desse outro. E ele é o terceiro ponto de vista, né? É mais de fora. Tem as três, é. É, é de quem tá de fora, justamente. Pra quem tá fora do conflito. Tanto é que muita coisa culmina no sonho dele ali no final. Uhum. Nossa, o Senna também aí... Nossa, ele só chega e dá ali, né? Tchum! Tchum! Nossa! Acabou com os caras, né? Tá louco. O cara no chuveiro ali ainda. Sim. Fecha a cortininha. Uhum. Aí, ó. Woody Harst, sua grande participação. Não deu nada. Eu não esperava ver ele. Mas deu pra ver, o cara era inteligente, né? Tipo, ele era o único cara que conhecia o Bessolo ali. Ele achou a maleta. Ele prometia, ah, vou lá buscar um negócio, uma escada, um gancho, sei lá. Isso aqui voltou. Isso daí foi de novo pra mostrar o quão psicopata o cara era. Que eles botaram um personagem que, tipo... Ah, tem gente que faz isso, mas não é que nem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é louco porque ele é louco, mano. Não, eu entendi que ele era o cara mais preparado, que mais conhecia o Bessolo lá. Mas quando ele ficou de frente com ele, o cara se tremia. Ele tava morrendo de medo. Ele sabia que ia morrer. Ou seja, o cara mais preparado de todos... É merda perto, na frente do outro. Sim, ele fala até pro Josh Brolin, ah, tu não vai sentar com esse cara de negociar, tá ligado? Não é assim que ele funciona. Não é. Então até a hora que ele acha a maleta ali, ele, ah, tô feito. Só olha pra trás da escada assim, é, morri. Tipo, também será que... Ué, será que se o Josh Brolin entregasse o dinheiro pra ele e ele ia ficar vivo igual? Não, não. Ele explica que não é por causa do dinheiro. Ele até fala do acordo lá, tipo, ah, se tu entregar isso aqui, a única coisa que vai acontecer de bom é que a tua mulher não vai morrer. Só isso. Tu vai. É, então. Ele vai lá e mata só por causa disso. Tipo, não precisava. Ele já tem o dinheiro, já tem tudo, mas ele foi lá matar a mulher. O Woody Harrison, acho que fala que ele não vai parar de... Ele não tá te matando por causa do dinheiro. Ele vai te matar porque tu tá dando trabalho pra ele. Porque tu é inconveniente. Ele é um cara de princípios. Porra, ele demorou demais pra olhar a maleta, né? Não, quase não deu o tempo também, né? Porque, caralho, é, corre o filme inteiro, velho. É, corre pra ficar vivo, esconde a maleta. Chegou com a maleta, 2 milhões de dólares em casa e foi dormir. Dormiu, acho que 2 minutos e já abriu o olho. Não, vou ter que ir lá levar água pro cara. E desenrolar isso aí. Aquele moribundo lá, preciso de água. Imagina, tá louco. É, legal que no começo ele tá cagando pro cara, caralho. Ai, lobos. Que certo. Não tem lobo porra nenhuma. Só sai. Isso aí foi desculpa pra deixar a cena do crime lá, né? Porque o cara fala assim, ah, e os coiotes? E os lobos? Cara, não tem lobo porra nenhuma. Só pra deixar a cena do crime inteira lá e não precisar lhe dar desculpa. Ó a ceninha aí, ó. Essa foi muito peda-puntos. Ele sai e fica, ué, onde é que esse cara tá indo? Dá pra ouvir o bipzinho do radar de longe nessa cena, né? Enquanto ele tá subindo, tu consegue ouvir o bipzinho ficando mais alto assim. E para na frente da porta. Isso é uma coisa muito foda do filme também, que, cara, uma perseguição é quase como se fossem, tipo, dois animais. Porque é quase como se um sentisse a presença do outro, quase. Sim. Mas o começo lá que, quando apresenta o personagem do Josh Brolin e ele tá caçando. Depois daquilo dali, ele tá só fugindo. Ele tá só sendo caçado. É pelo bicho papão, é pelo cartel, é pelo Woody Harrelson do nada. Tem muita coisa assim no filme, né? Tá em entrelinhas. Eu acho que a única coisa que ele mata no filme é o cachorro também, né? Nem o server ele consegue matar no começo ali. É verdade. Ele acerta a perna, né? Igual ele acertou o Bessolo ali. Não calculou a... O caimento. O caimento lá e o vento indo pra esquerda. A caição. Mas pior que essa cena é muito absurda porque, tipo, não tem... Ninguém conversa aí nessa parte e acontece muita coisa inteligente. Só, tipo, dele... Ah, ele tá chegando, ele pega o telefone, liga pra recepção, ninguém atende. Pô, já dá pra entender muita coisa só por causa disso. Ah, o cara matou o cara da recepção. Ele tinha perguntado pro cara da recepção se ele ia ficar a noite toda. É, nossa, olha só. Muito absurdo essa cena. Ele até falou, coitê, esse cara morreu muito de graça. Ele te petado ou tava junto no lugar errado na pior hora possível. Tranquilo, ninguém vai te machucar. Tá. Dá bala na garganta ali. Tá indo embora, cara. Tá voltando do trabalho ali, puto da cara. Inclusive aí o cara foi inteligente, né? O cara foi pro outro lado da rua pra conseguir manter uma distância e acertar o cara. O cano cerrado é só atirar em qualquer lugar que pegue. Se não me pegou mesmo. Uma vai pegar. Machucou. Os dois todo fudido. E ainda tinha mais a fronteira, que era mais outra coisa que dava uma aflição, assim. É. O cara passa na fronteira com uma maleta com dois milhões. Não, não. E não só isso. O cara tá todo baleado. Todo fudido. Todo sanguentado. Tá louco? Ele pede o casaco do cara ali por 500 conto e... E a cerveja. Sim. Ele usa a cerveja. Eu não tinha reparado nisso. Ele usa a cerveja pra marcar o lugar que tava o... É? É. Sim. Eu não tinha visto. Eu achei que ele... Eu acho que ele larga... Logo depois. É. Ele larga logo depois que ele faça. Então, mas ele joga. Foi aqui. Ele dá uns passos e bota a cerveja. Eu entendi que ele usou pra demarcar pra ele poder achar depois a maleta. Eu entendi que foi só pra ele se passar como um bêbado pra ninguém dar bola pra ele, assim. É. Pode ser que sim, né? Tipo... Porque... Parece sentido na minha cabeça. Porque... Pra ele saber exatamente o local onde ele ia olhar, era um puta de um matagal ali. Porque ele bota... Ele joga antes, né? A maleta. Não depois. Não tem como ele ter colocado antes. E ele larga a garrafa depois de passar da fronteira. É. Depois, não é? Logo em seguida. Ele passa com a maleta? Não lembro. Não. Ele joga a maleta por cima. Ele joga a maleta antes. Ele joga a maleta do lado dos Estados Unidos e vai pro México. Então, não foi pra marcar. Ah, então... Ele só largou porque... Tipo, ele não queria nem beber a cerveja. Era só pra aquilo lá mesmo. Porra, e quando que ele ia achar essa merda depois então? Nunca mais. É que, tipo, tinha, sei lá, cinquenta metros ali de rua e uns cinco postes. Em algum dos cinco postes tava, porque foi onde ele se pendurou pra jogar por cima. Foi assim que o Woody Harrelson achou até. Foi de poste em poste ali. Coroninha. Quente, quente. americano. Nossa, acordar com os mariachi ali. Era só você virar a camisa vermelha. Ô, gente, vamos parar de tocar aí que tão incomodando o homem. Pede pelo médico, né? Ele leva ele. Ah. É. Os dois fodidos pra caralho, mas... O Bey só não pode ir pra um médico, né? Porque vai falar o quê? Então ele faz todo o tratamento em casa ali, no hotel. Não. E o mais massa foi o plano dele pra assaltar a farmácia. Muito massa, muito massa. O cara é extremamente psicomático. Já foi andando direto, né? Porque... Ah, explodiu. Ah, bem tranquilo. Ele nem... Ah, uma coisa que ele já não faz o filme todo, mas ele nem piscou quando explodiu o negócio. Não. Ah, louco. Não sei se vocês acharam super estranho, mas eu achei que ele não pisca em quase nenhum momento. É muito estranho ficar olhando pra ele e ele... Estático. Vai lá, mata um cara com um tiro de doze no chuveiro e, tipo, nem... Uhum. Nem pisca. Que cena. Se eu já tive que tirar uma delas, tinha que ter essa daí, né? Tem que ter, né? Sentadinho no vaso, com a perninha cruzada. É o homem. Tirando. Vai machucar pouco isso aí. Esse cabelo, será que é dele ou é uma peruca? Eu acho que é dele. Parece. É, porque eu ia falar, tipo, tá bem perfeitinho ali, porque se é peruca, então eu te parabéns à produção, porque... Criaram só o bagulho mais... Um dos negócios mais icônicos do cinema, isso aí. Tô me ligando sempre, fugindo lá, não querendo ir nos negócios. Tenta fugir, mas não consegue. É, até a profissão do cara, cara. É xerife, né? Nossa, o cara com os corpos. Nossa, se meu Deus parou o cara, é o cara com um monte de corpo, não foi? É, dá pra... Conhecido desse. Pô, não faz assim, amarra pelo menos, pô. O corpo rolando no meio da estrada ali, já tem isso. Aí, ó. Que fofo. Levou flores. Não tem fofo. Vou até falar, não sou o cara que tá atrás de ti. Ah, eu sei, né? Tipo, se fosse, eu já tava morto. Nem acordava. Aí, é quando ele conta a história do... Do... De como eles abatem a coisa. É. Ele vai tentar tirar a informação dela, né? Mas ela não fala nada, porque realmente ela não sabe onde é que ele tá, o que ele tá fazendo. Ele não conta nada pra ela. Nada. Ele não tem nem como gaguejar, né? Tanto é que no momento que ela tem, é uma informação daquela merda lá, né? E, ó. Na verdade, a gente dá merda por causa da mãe dela, né? Que falou pra todo mundo onde que tava ali. Pro taxista, pro... Pro mexicano. Cara, mexicano que pegou a mala. A parte é muito boa também. Já comentamos. Isso, até fala. Tu é... Sabe, tem noção do como um maluco tu é? Ele, ah, tu tá falando da natureza dessa conversa? Da tua natureza. E toma. Ele até fala, tipo, ah, tu devia só aceitar. Ia ser mais digno. Ele no telefonezinho, aí vem vindo sangue, ele só levanta os pés. Todo cuidadoso. Mas é aquele cuidadoso caótico. Sim. Mas é aí que ele faz o acordo com o cara, né? O Josh Brolin. Acordo. É, tipo, ah, me dá o dinheiro que tua mulher não morre. É o melhor que eu posso fazer. Mas ele responde um negócio lá, que eu esqueci agora como é que ele responde. Responde, ah, é. Não vem pegar, uma coisa assim. Sei lá, ele fala um bagulho absurdo e desliga o telefone, esqueci. Ele não aceita, né? É. É, isso, é. Mas ele fala de um jeito bem... Agora é tudo ou nada. Ele tá aí, agora é um contra o outro. Achou que tinha chance, né? Pra nem ser ele. Inclusive, isso aí é um meme, né, do Will. Ele machucou, né? Do Tommy Lee Jones ali. Dele lendo o jornalzinho. Template de meme. Nossa, é igual o Homens de Preto. É o mesmo personagem. Taticamente. O mesmo tipo. Aí o cara deu carteiraço aí no cara da fronteira. Sim. Você serviu, né? Vietnã. Nossa, falou. Qual... Sei lá. Pelotão, sei lá. Qual ano, qual pelotão. Falou tudo ali. Isso, isso, isso. E deu. O cara só de... Jalequinho. É. Como era mais fácil entrar nos Estados Unidos nessa época. Nossa. Você era americano? É, então. Ele só deixava americano. E provou que era americano. Chegou com roupinha do hospital aí, só de bota. Ainda bem que já conhecia o cara. Ainda bem que ela se bota. Vou querer o resto da roupa agora. Já atendeu alguém pelado? Aí o cara já pegou a maleta, já... Já tinha tudo pra um traçado, né? E aí, nossa, não teve nem conversa, né? Dois pés na porta e bala. Tira no pescoço. Tira um tempo pra ir lá arregaçar o outro que tinha contratado. Bom, eu não entendi muito bem onde é que é esse escritório aí. Que ele sai de onde ele tá. Sai do México. Vai pro escritório. Mata o cara. Vai pro outro aeroporto. E chega lá pra outra cidade onde tem o aeroporto. E chega lá antes do cara conseguir sair. Vai pro México? É, ele tá no México lá, não é? Aonde? Que ele passe pela fronteira? O cara não vai pro México pra ir no hospital? O Josh Broly tá falando? Sim. Ele também vai pra lá. Todos eles vão pra lá. Sim, mas ele vai depois, né? Ele vai pra lá. Sim, o Woody Harrison tá do outro lado da rua. Ah, sim, mas o... Do lado do hospital. Sim. Mas o Coisa não vai. O Bessolo, eu acho que não vai. Mas ele mata o cara no quarto do hotel dele. Do Woody Harrison lá. Ah, tá. Sim. Ele mata o Woody Harrison no quarto de hotel do Woody Harrison, que era no México. Ah, tá. Sim. Era no México? Que confuso. Era no México? Era no México. Era no México porque foi onde ele... Foi atrás do Josh Broly. Sim, mas aí eu acho que é um tempo depois, né? Que ele se recupera no hospital, ele mata o Josh Broly, daí ele volta pro escritório. Mata o cara e vai pra outra cidade, não chega no mesmo dia que ele tava planejando pra pegar o voo. Pra mandar a mulher do voo, né? Onde essa cidade aí? Não sei muito bom de geografia da fronteira dos Estados Unidos. Eu fiquei bem confuso nessa parte da minha equipe. Meu Deus, ele foi pra um lado, voltou, foi pro prédio, já tá lá no outro bagulho, já... Meu Deus. Aí a véia, tragando tudo, fofoqueira. Isso aí só porque a mulher não quis deixar a mãe em casa, né? Porque ele falou, não, sua mãe não precisa ir e ninguém vai fazer nada com ela. Ela não quis deixar e por causa disso ele morreu. Ela também. Ela também. E todo mundo morreu. E acabou. Odessa. Odessa não é uma cidade lá, não, cara. Não é aquela cidade que foi bombardeada lá? Bombardeada? É lá do... Da Ucrânia? Não é Odessa também? Não faço ideia. Tem um nome parecido, mas não lembro se é a mesma. Mesmo nome, né? Porque eu fiquei pensando, tipo... Ah, pega... Esse dinheiro vai pra Odessa. Ué, como assim? O cara não vai lá pra Ucrânia, gente? Mas não era pra Odessa, né? Eles vão pra Lô... Não, não, lá no começo. Lá no começo. Lá no começo. No começo, no começo que eu pego o primeiro ônibus. Ah, tá, entendi. E o caralho. Só pesquisar que se é Odessa mesmo. É uma cidade do Texas, eu acho, Odessa. É, Odessa é muito bom, né? É, tem uma... É uma cidade da Ucrânia também. É Odessa mesmo? É Odessa. É um pouquinho diferente o clima. Um cara bem casalzinho, né? Muito bom, né? Tipo, eu preciso trocar de carro. Quem será que vai morrer hoje? Nossa, eles fazem umas perguntas muito aleatórias, mas... Mas são simples as perguntas. Sim. Pra ver se o cara é verdadeiro. É aeroporto aqui? Aeroporto ou piso de pouso? É só responde o bagulho. Sim. O cara é pior do que eu jogo no GTA, dá pra trocar de carro. Ele mata quem ele troca de carro. Eu só jogo os caras pra fora e saio. Tirou as galinhas, os lava-jato. E essas galinhas, dá pra tirar aí de cima do carro, de morrer? E ele ainda limpou o carro ainda, né? Se deu o trabalho de limpar o carro. Sim. Nossa, aí... Porra, eu acho que ela tem tão bem. Olha que... O cara caiu nessa, velho. Mas tem uma coisa que eu ouvi comentarem, mas eu não sei se é real porque eu não conferi. Essa mina não aparece morta na piscina depois do tiroteio? É ela mesmo? É. É que ele, entre aspas, se atrasou aí, né? Se ele não tivesse se atrasado, ele não... O cartel não tinha pegado ele. Sim. Era só ele ter continuado. O descuido dele. Exatamente. Bastou um deslize. É que não tinha como, né? Também. O cartel, o peixola... O cara tava muito fodido. Não, mas se ele tivesse ido e não tivesse deixado nenhum outro rastro pra trás, ele tinha conseguido chegar a algum outro ponto. Porque até agora ele não tava chegando em lugar nenhum, né? Ele só tava de motel em motel fugindo do peixola. Sim. E uma coisa que eu achei muito tri e corajoso do filme foi, tipo... Só cortar... O cara morreu e foda-se, né? Não. Além disso, tipo, só não mostrar o que aconteceu, tá ligado? Só cortar, tipo... Acabou, já era. A gente descobre junto com o Coisa lá que é ele, né? Parar, é ele. Tipo, tá acontecendo isso aí, daí corta pro Tommy Lee Jones e vê a loucura acontecendo e ele vai lá e tá ali morto já. Achei muito triste. Mais uma vez, chegando quase na hora. Ele tá sempre, tipo, um pouquinho atrás. Mas eu acho que porque ele quer. É, sim. Ele não quer estar lá. Ele tá visitando. Mas, tipo, no final ali, no final... Acho que se ele quisesse um pouquinho mais, ele conseguia, pelo menos, confrontar o peixola ali. Mas ia morrer. Ele sabia disso. Ele sabia. Diz que ele não queria. Ele só desistiu. Morrer aqui com um tiro de 12 no pescoço ou morrer velho na minha cama? Aposentado. Nosso cavalo. Ele não precisou nem falar nada, né? Ela já entendeu nos olhos. Tirou o chapéuzinho e acabou, né? Nossa, o policial tirou o chapéu pra falar. Abra a mulher do cara ainda. Isso aqui tem bastante cenas bonitas, com ângulos abertos. Bastante fechados também. Tu vê que meio que dá uma motivada nele. Ah, vou lá. Foda-se. Eu sei que... Ele volta sem necessidade. Que nem o Josh Broly. No começo do filme. O assassino chega bonita também. Ele volta por causa disso, né? Sim. Ele fala, ah, o cara matou e voltou pra cena do crime no dia seguinte. Sim. Ele até comenta isso. Não lembro que... Eu acho que ele comenta com o cara do México ainda. Que ele, cara, ele volta pros lugares? Que maluco que faz isso. Então ele sabia que ele ia estar lá. Tem um... Exatamente. Um ditado. Não é ditado, mas que fala... O assassino sempre volta. Pra cena do crime. Pra cena do crime. Morou outro. Só vi em filme isso. Então. Tomo quando... É verdade. Só porque não viu documentário de... Não viu documentário de serial killer. É realmente verdade. Eu não conheço nenhum e nem quero conhecer. Pra descobrir. Aí, aí. O Ben só tava ou não tava atrás da porta ali, ó? Colar de... Ele tava lá no fundo. Na porta do banheiro, pô. Não, acho que não. Quem era o reflexo, então? Era um billboard dele ali? Não, acho que ele tava atrás da porta. Caralho. Ele aparece no reflexo da fechadura. E só de papelão. Pelo que eu entendi agora, nessa nossa conversa que a gente teve, é que ele tava ali realmente. E ele meio que deixou ele fugir. Deixou ele fugir. Ele viu que ele tava ali, deixou o cara fugir. É isso. Pode ser. Mas ele tava ali na porta, porque... Tava. Tava ele. Tava, ele viu. Isso é certo. Dois se viram. E ele deixou. Deu o brilhinho na maçaneta mesmo. Daí ele vai pra... Ah, tu não tirou o print da casa do Cão Coragem? É só uma casinha e um... E o negocinho de vento... Igual a gente. Dá pra ver na janelinha ali, assim. Coisas só acontecem em lugar nenhum. Quem que é esse cara mesmo? Ele sabia do passado, mas eu não entendi muito bem quem era. Era um parceiro do pai dele, eu acho. Eu fiquei com preguiça de voltar e ouvir de novo, porque eu não entendi direito. Ou do avô. Eu acho que ele comenta do avô, na real, o que ele fala. Como é que o avô dele morreu, se eu não me engano. Ou era o pai. Não lembro, mas... Que morreu lá na fazenda, que os caras foram matar e tal, né? Sim. Não lembro se era pai ou avô dele. Ele até comenta, né? Que, tipo... Porra, eu vivi mais tempo que meu pai. Tipo, e aí no sonho é estranho, que eu sou mais velho que meu próprio pai. Sim. Eu acho que essa conversa aí foi o ponto final pra ele desistir de tudo, né? Tipo, acabou. Sim. É, quando ele fraqueja ali pra pegar o... Pegar, né? Não ia. Não ia, não ia conseguir. Não. Pra confrontar o Bessola ali. Ele viu que não tinha mais utilidade. Tá louco. Eu tenho pra mim que, nossa, aqueles confrontos de internet dos psicopatos do cinema, nossa, o Bessola, acho que passa todo mundo. Ah, o Christian Bale no Psicopato Americano. Nossa, ia morrer chorando ainda. Passa. Não ia nem ouvir ele morrer. É. Exatamente. Mas o Christian Bale no Psicopato Americano, parece que ele não tem nem metade da capacidade desse cara aí. Não. Ele só mata circunstancialmente. Tipo, é uma mulher que leva pro apartamento, ou um colega que vai lá. Sim. São pessoas paradas, assim. Assim, todo assassino, serial killer, premedita as vítimas, né? Então, algum conhecimento de causa ele tem. E aí, ó. Esse foi. Pois é. Então, passou um tempinho, assim, desde que o Josh Broly morreu. Ela até fala, caralho, eu tô fodido, não tenho dinheiro nenhum, tô com dívida, minha mãe acabou de morrer, eu não sei nem como é que eu vou pagar. Ele fala, eu não me preocuparia com isso. O cara é muito desgraçado. O cara foi lá cumprir a palavra. Exatamente. O cara negou. O cara morreu. É, morreu e não deixou o dinheiro. Ah, eu preciso sentar. Você lutou pra sempre. E ela negou, né? Negou. Podia ter... É uma opção, não. 50-50. Ele fala que ele tá... Só porque o... Só porque não. O cara podia ter salvo ela. Ele disse que não. Eu disse, ah, isso aí é mentira. Eu nunca faria isso. Nossa, e o bracinho, o ossinho pra fora ali. Alguém tomou um susto nessa parte também? Sim. Tô susto. Nossa. Na primeira vez, sim. Irmãozinho, que tal? Sinal verde, hein? Ele ainda confere o sinal verde. Bem certinho. Eu já tinha visto essa cena num negócio, já num vídeo de compilado, já. Aí, quando eu tava esperando, era que ele pegou o carrinho e eu disse, pá, é agora. Aí eu tava esperando, já. É, tem coisa que nem ele consegue premeditar. Injustamente. O acaso. É o acaso. É, não é... Não diz que não tem livre-arbítrio e realmente não tem. É. Mas, outra coisa corajosa do filme, o assassino, o vilão, o psicopata, sai na moral. O herói, teoricamente, morre. Ganhou. E o policial, que era o bonzinho, se aposenta. Ele desiste. Então, a criminalidade... O cara todo arregaçado. Ganhou. Ah, porra. Não, viu? Com certeza, né? É. Duas olhinhas ali na banheira, ali no motel. Exatamente. O morado já tá no lugar, né? Fajada. Lode outro carro na frente da farmácia e acabou. É. Nossa, imagina arrumar aquele osso ali. Ele acaba aí com o sonho dele. E ele é aposentado. É. Acabou. Muito foda essa... Interessante. ...atuação do Tom Lee Jones também. Nossa, tu vê que ele tá, tipo, com um pesar na fala, assim, que... Nossa, eu achei que ele ia chorar a qualquer hora ali. Dá pra sentir o que eu... É. Tu vê o quanto foi pra ele. Ele vai ter que conviver. Não foi nem a minha aposentação, não. Ele desistiu. Ele não... Sim. Arregou. Arregou, literalmente. E o mal ganhou. É. Inclusive, a tradução, né? Muito a ver com a tradução. É. No caso, a tradução, não a adaptação do título do filme, né? O nome original. Tira um pouco do sentido, né? Ah, tá. Onde os velhos não tem vez. Sem país para velhos. Sem país para velho. Isso aí. A tradução é boa, eu acho. É. É. Onde os aracusos não tem mais vez. Fazendo alusão com o personagem do Tom Lee Jones, que é meio que a idade venceu ele, né? Só que tira o ponto da idade, né? Na tradução. Na localização. Sim. E faz muito sentido no... No filme. É. Ele estar velho e cansado. É isso. É isso. Posso dar meus dois centavos? Pode. Tá. Mas é caro por um dois centavos? É. Vamos ver aqui, posso jogar de novo. Tá. Eu queria rever esse filme porque eu lembrava que eu gostava muito dele, mas eu não tinha certeza se eu gostava, tipo, muito de momentos do filme, tipo, a cena da moeda, da vendinha ali, a cena dele matando gente com a doze, os conflitos e ignorava todo o resto. Mas eu, felizmente, estava certo pelo palpite. Eu achei o filme muito bom porque, que nem eu falei, a parte do dinheiro, assim, da trama, do motivo das coisas acontecerem, ela é, de certa maneira, simples, mas isso não é um defeito pra mim. Eu não acho que o filme não tem roteiro por causa disso. Eu acho que o que faz a trama acontecer é uma motivação inicial, é um stop inicial, mas tipo, o que dá o... a magia da coisa, vamos botar assim, é a maneira que os personagens conduzem a trama. Tipo, é tu conseguir ver as coisas acontecendo da perspectiva de um assassino psicopata, que é o vilão do filme, do cara que tá fugindo, que eles têm essa dinâmica de gato e rato, e de um terceiro elemento que, tipo, tem, tipo, tá meio que de fora de tudo, mas ao mesmo tempo ele tá interagindo com tudo e tá se aproximando do... pra poder fazer parte da trama também, que culmina naquele final. Então, eu acho que, tipo, todos esses elementos juntos aí, eu acho que eu consigo, tipo, ver muita valência, assim, na história, tipo, eu acho ela bem interessante de acompanhar, assim. Por mais que seja uma premissa simples, eu acho que é... Tipo, é amarradinha, bem feita, sabe? Tipo, tu vê como tudo se liga com os sonhos do Tommy Lee Jones, tu vê que muita coisa no filme não é dita exatamente, mas se tu prestar atenção tu consegue ver... Ah, por que ele fez isso? Ah, tá, então ele tava tentando chegar em tal lugar, sabe? Tipo, é um filme que ele meio que... Talvez ele presenteie mais se tu assistir ele uma segunda vez com um pouquinho mais de atenção, sabe? E eu senti isso agora que eu tô vendo... Ahn... Que eu vi, assim, tipo, mais com atenção pra poder anotar coisas pra falar aqui, né? Então, eu achei bem interessante essa parte do roteiro. E sobre a história, talvez, ser fraca... Eu diria que, tipo, ela é tão fraca, sei lá, quanto a história de um... Sei lá, um Mad Max Fury Road da vida. Ela é uma motivação pra coisas acontecerem. Não tem que ter, tipo, grandes plots twists, assim, e, tipo, o cara tá morto no final. Tipo, pô, isso aí é legal, tá ligado? Mas... Tem como. Tu só acompanhar, tipo, do ponto A ao ponto B, e, tipo, e ver personagens interessantes no meio do caminho, eu acho legal também. E, cara, pra mim, é isso. Tipo, tem o roteiro, eu acho, muito... muito foda. Mas o brilho real do filme mesmo tá mais nos personagens. Tipo, como o Tommy Lee Jones é, de certa forma, o protagonista da história, tipo, levando aquele final que ele desiste. É um personagem que, tipo, ele é complexo. Ele começa o filme falando que... Ah, que os tempos antigos... Ah, meu avô era xerife, meu pai era xerife e eu me tornei xerife com 25 anos. Aí eles falam que, antigamente, lá, não... O xerife não andava com arma, sabe? Eu queria... Eu queria ter podido presenciar esses momentos. E aí, como isso vai fazendo um contraponto com toda a violência que ele tá acompanhando hoje em dia. O personagem do... Do Josh Brolin também, que é um... Que nem eu falei, é num espectro muito cinza, ele é... Ele tem uma atitude pau no cu, ele... Ele quer o dinheiro, ele talvez mataria alguém pelo dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Ah, ele não mataria uma pessoa inocente, sabe? Então... E ele tem um freio moral também, tipo, porra, ele vai ajudar o cara, porque, cara, ele ficou com remorso. Ele... Pensou, cara, eu posso salvar aquele cara, talvez. Então, eu vou encher um galão d'água e eu vou lá. E aí, isso também é interessante de... De tu ver da psique do personagem. E ele é muito foda também, tipo, o jeito que ele sobrevive até certo ponto... Do filme, eu acho muito legal. Que ele faz muita coisa inteligente, assim. E... Bom, e... É, o maior brilho do filme, né? O personagem mais foda é o Anton Chigarro ali. Cara, eu acho... Ele se pá, ele tá num... Panteão de vilões do cinema, assim, que... Merece estar. Tipo, ele tá, tipo, junto ali, junto de Darth Vader, junto do... Sei lá, de um... Scarface. Tipo, ele é um personagem muito icônico. Pela aparência, o jeito dele falar. A atuação do Javier Bardem é muito foda. E que nem a gente comentou naquela hora, os arquétipos que ele tem, né? Tipo, ele ser um... Um personagem que, tipo, não acredita em livre-arbítrio. Ele tem, mas ele tem... Tipo, ele é praticamente a representação pura da maldade. Mas ele tem alguns freios morais ainda, sabe? Ele tem alguma certa moralidade na loucura dele. Então, é isso. Eu acho muito foda. É a história de acompanhar, principalmente por causa dos personagens. E é isso. A minha nota é... É cinco. Eu não... Moralidade é uma palavra forte pro que ele tem. É, tipo, uma moral interna, assim. Uma moral dele. Uma moral própria, assim, eu diria. É o princípio, igual o cara falou. É, princípio é a palavra melhor. Princípios dele. E é isso. Notinha cinco. Vai... Oide. Tá. Eu acho esse filme um filme massa-se salhaço. Por diversos motivos que a gente já falou aí. Mas, principalmente, por ele ser bem diferente de um... Uma coisa mais clichê, assim, tipo... Acontecer coisas que tu não tá esperando. Ou, por exemplo, o personagem do Tommy Lee Jones, ele aparece quase na metade do filme. Ele é um dos principais, tá ligado? Atrasado. Sim. E todos os três personagens, que pra mim todos os três são principais. Tem pontos de vista de cada um. Tu consegue entender todos os três ali. É muito interessante essa dinâmica que tem no filme. Ele matar um dos personagens ali, que é praticamente o mais principal, assim. Se banquear os três, sei lá. Que é o que a gente mais acompanha, né. A ruga do cara ali, com o dinheiro. Matar ele, ainda sem mostrar. Acho muito massa esse tipo de coisa, assim. A Zé Vira Volta que tem. As saídas inteligentes que tem, isso me chama muito a atenção, assim, tipo... Por isso que comparei até com o Breaking Bad. Até que por se passar também na fronteira com o México, por ter... Os Mariatti também, eu lembrei do Breaking Bad nessa cena aí. Também. Várias coisas, assim, me remeteram. Ainda mais por ter muita coisa inteligente que acontece nesse personagem. De saídas inteligentes e... E coisas mirabolantes, assim, que o cara nunca pensaria. Alguém muito inteligente, assim. Que consegue ver todos os tipos de... Saídas possíveis. E por um... Mero deslize ali, o cara... Morreu. Daí... Nossa, esse personagem, o do... Aviar Bardem, achei... Desde a primeira vez que eu vi... Cara, esse cara é o... O principal psicopata, assim, que... Pra mim, o que fala psicopata é ele, tá ligado? Tipo... Assassino psicopata. Ele... Atua muito bem. Dá pra... Assim, transmite muito bem o personagem ali. Ahm... O jeito metódico dele é muito, muito interessante. Ahm... E toda... Como eu posso dizer... Todas os... A sub-trama que acontece, tipo, de... Por que que um tá fazendo a coisa? Por que que... Os motivos de cada um, assim... É muito interessante. Muito interessante mesmo. Dá pra discutir até... Várias coisas que... Eu já vi esse filme três vezes, contando com essa última agora. Eu vi uma lá quando saiu, mais ou menos. Eu lembro de ver com o meu irmão e comentar com ele muito sobre. E várias coisas eu não tinha notado. Mesmo na terceira vez que eu vi... A gente já comentou aqui mais coisas que eu não tinha notado, assim. Então eu acho muito interessante. Ainda mais pra... Comentar, assim, sobre. E... Discutir sobre, assim, tipo... Até... Moralidade, coisa que acontece hoje em dia. Sei lá. Reflete muito o que... O que tá acontecendo hoje por cá. Pô. Crime só aumenta e... Pô, é só... Não para de ter gente pôr no cu aí. Aí dá... O México... Só o que tu falou agora. Eu lembrei que o México tá praticamente... Sendo controlado pelos cartéis, né? Hoje em dia. Estatizado. É. Olha só. Tipo... Reflete muito o que acontece na vida real, né? E... E tu vê isso pelo... Pelo ponto de vista do Tommy Lee Jones. Basicamente... A gente que tá vendo de fora... Puts. Não tem muito o que fazer. A gente só desiste. Só... Só quer ignorar o que tá acontecendo. Viver a tua vida. E... É isso. Não tem muito o que fazer. A gente só não... Não... Prefere não usar as forças pra mudar alguma coisa. Porque... Acha que não vale a pena. Tá ligado? Então isso é muito interessante no filme. Abre muito espaço pra discussão. O filme é muito bem dirigido também. Acho muito foda. Muitas cenas... Muitas cenas bonitas. Muito... Muito bem editado também. Tem cortes precisos. Tipo... Um corte tipo... Tem vários tipos de cortes que até tu faz tu pensar. Tipo... O que tá acontecendo. O que que aconteceu. E ele explica... Às vezes não muito também. Porque... Até hoje eu tô descobrindo coisas que tá acontecendo nesse filme. Mas... Acho muito interessante. Filme bonito. Muito bem atuado. Bem dirigido. Muito bonito. Muito bonito. E é assim. Foda-se. Vai... Vai Vitor. Muito bonito. E... Microscópio 2. Isso. Eu vou... Eu vou... Escuto 2. Que piada interna foi essa? Como? Tu tava junto? Codenames. Ah, tá. Codenames. Eu vou... Eu vou distoar um pouquinho das outras notas. Sim. Porque... Já percebemos. Eu vou criar um fake do Roberto pra comentar. Alguém vai me xingar no próximo vídeo. Já tô vendo. Ou alguém... Eu vou lá, né? Mas assim... Eu acho que a falta de uma história mais complexa faz muita falta pro filme. Nossa, me incomodou muito, 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 muito. Porque o tempo inteiro eu tava assistindo o filme e eu tava tipo... Tá, mas pra que que eu tô vendo isso? Por quê? Faltava uma história ali, tipo... Eu concordo com muitas coisas do que vocês falaram. O filme é muito bem dirigido. Os personagens são muito bem feitos. Com exceção daquele assistente do xerife lá que... Nossa, a situação dele me incomodou muito. Pô, eu acho que o bicho não é nem nomeado como personagem, tá ligado? Não, deve estar como assistente do xerife. É isso aí. Mas as duas vezes que ele apareceu, as duas vezes me incomodou muito, entendeu? Por isso que eu lembro dele. Porque ele tá destoando muito do resto das pessoas no filme. Tipo assim, essa mulher eu também nunca tinha visto na vida. E a atuação dela foi boa, tá ligado? Não incomodou nada. Mas o assistente do xerife, nossa, incomodou demais. Eu relevo isso. A atuação de todo mundo foi muito boa. Eu gostei muito das cenas de ação. Eu acho que... Bom, é muito gráfico. Mostra muito o que tá acontecendo ali. Troca de tiro e tal. O posicionamento das pessoas. Eu achei interessante. Mas, nossa, a falta de dar história faz muita diferença pra mim. Eu acho que o personagem do Tommy Lee Jones, ele tá perdido no meio do filme. Tipo, eu entendi o que vocês falaram também. Mas pra mim ele é o personagem roteiro pra dar explicação do que tá acontecendo. Se ele não estivesse ali pra mim, estivesse acompanhando só os outros dois, ainda seria um ótimo filme. Porque pra mim não tem história e ele tá ali tentando contar alguma coisa que não existe. A parte boa do filme é as cenas de ação ali, da interação dos outros dois personagens. E é isso. Não tem muito o que falar. Acho que a história faz muita falta, mas o filme ainda tem muitos méritos. A direção é muito boa. Como é filmado, as cenas é muito bom. Ah, e tem muitas partes que são confusas também. Tipo, a gente debatendo aqui uns três passos diferentes que cada um viu uma coisa. Também eu acho que isso é um problema quando isso acontece num filme. Porque cada pessoa vê uma coisa diferente numa cena que deveria ser igual pra todo mundo. Algumas coisas são difíceis de entender. Tipo, aquela cena do hotel. Eu fiquei muito confuso com o que tava acontecendo lá. E é isso. Vou dar um dois e meio, porque as cenas de ação são muito boas. E vai Marvin. É a última e a mais. O Victor, tu não viveu a época, tá? Não vivi. Já sei que não vivi a época. Em 2007 eu tava assistindo Naruto. Na Lan House. Na Lan House. Eu assisti todo o Naruto clássico na Lan House. Não tinha internet em casa. História boa é Rock Lee vs. Gaara. É isso aí. O AMV do Linkin Park ainda estão no fundo do mundo. Não vi no fundo. Vocês assistiram o Assassino, o David Fincher? Saiu na Netflix? Ainda não. Não. Claramente não. Então eu vou... Não vou... Sim. Nada. Eu ia comparar, mas não vou fazer isso. Assistam, é muito bom. Eu comecei com a palavra elencão. Elencaço, elencudo. Porque... Nossa, esses três são um absurdo em qualquer coisa que eles fazem. Vocês sabem de algum filme que eles estejam mais ou menos? Não vou falar ruim. Eu vou falar mais ou menos. Na minha mente eu não consigo ver. Até o cara de Thanos, que não dá pra reconhecer, é bom. Que louco. É incrível. Máximo do Emily Jones fazendo o Agente K de novo. É que o filme é todo deles. É fácil se confundir quem é o protagonista, porque os três têm um peso tão importante no filme que não dá pra definir. Eu vou tentar não repetir o que vocês falaram sobre os personagens, mas eu vou dizer como esse filme é tenso. Ele brinca com o que a gente tá buscando. Primeiro começa ele encontrando a maleta lá e tal, e depois voltando e começa a caçada. Daí tu acha que o filme é sobre a caçada. Daí aparece o psicopata. Daí tu acha que é um filme sobre um psicopata que vai atropelar todo mundo. E do nada a gente perde o nosso, entre aspas, protagonista principal do nada. A gente não acompanhou ele morrendo. A gente tava acompanhando a caçada até agora, porque a gente não viu o final. Porque quem tava contando a história de verdade era o Tommy Lee Jones. A gente só tava olhando pro lugar errado. É ele que tá vendo, inclusive junto com a gente, tudo que tá acontecendo. O mais próximo que ele chegou, de um dos outros dois, ele nem viu a pessoa frente a frente. Então, é uma inversão de perspectiva muito interessante, usando a palavra proibida do Capitão Fantasma. E não queria falar tensa de novo, mas angustiante, com toda certeza. A única coisa que eu... Não que eu não gostei, mas que eu reitero que poderia ser melhor, é essa motivação inicial. Tudo bem, é o dinheiro. Tudo que ele quer ali é o dinheiro. Ele é a pessoa que mais se aproximaria de uma pessoa normal, o Josh Browning aí. Porque ele tem a ganância, tem o que ele quer pra vida dele, mas também não quer passar os limites. Mas custava, sei lá, dar uma conferida no dinheiro, troca o coisa. O mexicano lá já tá morto, não vou levar água pra um cadáver. Se eu tivesse feito isso antes, talvez ele estaria vivo, mas não vou fazer isso. Tipo, ele foi tão inteligente em tantas coisas e outras ele deu uma rateada tão grande. O transponder, ele foi ver pro meio do filme lá, não sei, me pesa um pouquinho. Se essa motivação fosse um pouquinho mais dinâmica, se acontecesse alguma coisa um pouquinho diferente com ela, se mudasse no meio. Mas não, foi só isso até o final. Inclusive ele morre praticamente abraçado com o dinheiro. Mas é só isso mesmo. O filme é incrível. Eu dou 4,5. Vai, Mar. Então, vou fazer uma crítica mais rasta do que o normal. Porque vocês discutindo os negócios do filme, eu fiquei pensando, gente, como é que eu assisti um filme sem assistir o filme? Porque eu tenho déficit de atenção. Porque eu vejo passar muita coisa, não sei. Eu gosto da perseguição dos dois principais. Eu gosto do personagem do Anton, é esse o nome dele? Psicopata. Mas o personagem do policial, eu não... Não sei se eu não entendi a palavra que vocês explicaram, mas não funcionou pra mim. Esse arco dele em volta das coisas, pra mim não fez muito sentido. Eu fiquei confusa em muitas partes do filme. Tipo, quando ele invade lá os quartos do hotel, o Anton. Que eu entendi que ele já ia pegar do lado, mas ele entra no quarto mexicano, mas ele entra no outro quarto. Fiquei, gente, o que tá acontecendo? Enfim. Mas eu gostei da ação, gostei das cenas... A gente parou na metade do filme, porque a gente começou a assistir tardão. Aí a gente terminou de assistir hoje de tarde. Aí hoje, meio-dia, a gente tava conversando sobre o filme e a gente já tava com... Não, mas foi por causa disso. Eu ia falar, não, mas foi por causa daquilo. Mas eu não entendi. Eu disse, não, mas foi por causa de não sei o quê. No meio do filme, a gente já tinha entendido coisa diferente já no meio do filme. Não tinha nem terminado de ver ainda. Aí é isso. Não funcionou tanto quanto pra vocês. Mas eu gostei do Anton e do Lee, qualquer coisa. Minha nota é três. E... E a bomba da semana. Pra variar, tô com a listinha do filme aberta, porque eu não sei. Indica, indica o filme triste que tu queria indicar, mas vai. Não, não achei nenhum... Eu não achei nenhum filme triste pra indicar. Precisamente triste. É que eu falei que eu queria chorar. Caralho. Quero chorar. Mas não achei nenhum daí, eu achei um... Cortou tudo. Nossa, bem na hora que falou, cortou. Alô, testando. Agora tô vendo. Peguei um interessante aqui da minha listinha, que é o que tá com a nota mais alta da lista, inclusive, que é o Perfect Blue. Perfect Blue? É. Nunca ouvi falar. É uma animação. Talvez eu já ouvi falar. Vou só ver se eu conheço a capa. Ah, tô ligado. Ah, não. Tô ligado. Eu nunca vi, mas eu tô ligado. O que? Anime? Nossa, Marvin. Pegar o chapeuzinho de cinéfilo dele, assim. Mas é diferente dos animes que, tirando o Tum dos Vagalumes, que eu não tava junto, os outros foram mais light. Esse parece ser bem pesado. Os Pirilampus. Muito bem, né? Perfect Blue. Bem curtinho, pelo visto. Uma hora e vinte. Ah, onde é que a gente vai assistir isso aqui? Pergunto a hora que tem. Na locadora verde. Famosa. Uma coisa, ó. Não sei se vocês viram, que eu criei uma tabela no Excel, com todos os filmes. E ele ranqueia automaticamente. Quem tá com a ordem. Olha ali no Discord, filme da semana. Tem ali, ó, filme da semana, lista e ranque. Clique aqui, clica ali. Ele abriu o prompt do PC aqui e fechou. Não se preocupe. Vai hackear todo mundo agora. Filme da semana, lista e ranque. Cadê a nota média aqui? Como é que eu... Trust. Daí ali embaixo tem lista e tem rank. Lista, daí é em ordem da semana. Com a nota média de cada um e quem indicou. E se clicar em rank ali, daí tem que ver a tabela. Quem tá em primeiro lugar. É útil. E daí se eu boto o filme lá embaixo, na lista. Ele já ranqueia lá no rank automaticamente. Ele bota na ordem. E antes eu tinha que fazer isso manualmente. O cara tá incentivando a competitividade aí, ó. Eu só tenho uma pergunta. Quem indicou her foi o Marvin. Não fui eu que indiquei her. Foi tu. E eu? Foi a Mariela. Foi tu. Tu é então, Motei. Tem caretivo de Marvin. Tem certeza? Tem no YouTube o filme. Sim, eu lembro que o Marvin disse que eu roubei a educação dele. Nossa. Ah, talvez seja por isso que eu me confundi. Deixa eu trocar aqui, então. É, depois do Tuzi é tu mesmo. Não sei por que eu botei o Marvin. A baleia tá com 3.3. Tristeza. Olha aí, ó. A galera não curtiu. Porra, velho. O Seven tá com 4.1. Não, não era isso. Eu olhei errado. É... Qual que é que eu olhei? Os Infiltrados, pô. Os Infiltrados tá com 4.1. A obra-prima do Scorsese. Sim, né? Ah, tem até a semana aqui. Onde foi? Tem uns aqui que estão no ranking alto que eu não vi ainda. Colateral eu não vi. Rocket Man. É, tem o ranking aí dos que vocês não viram. Olha o Rocket Man aqui. Meu Deus. Incêndios. O que que fizeram com o meu menino? Com quanto? O Rocket Man. O Rocket Man tá exatamente com 2.5. Gravadinho. The Room. The Room em último 0.2. Aí tem uns Not A Number aqui perdido. Tá aberto. É, porque eu voltei por... Já estiquei a tabela. Os próximos. Nossa, o Gran Turismo tá ali. Nossa, não lembrava que era tão baixo. A média dele. O Gran Turismo tava com 3.5. Qual? Rocket Man. O jeito que falou eu achei que tava ruim. É. Caranguejo Negro. 1.7. Nossa, esse filme era ruim. Meu Deus. Chapi. 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 Ah, não. Chapi tá no nível de Chapi. Chapi é ruim, mas Chapi é muito pior. Nossa, é. O pessoal, acho que na época do Chapi ainda tinha um pé atrás pra dar um zero, assim. Até porque, se for olhar a crítica, assim, nossa, eu debulho tanto o filme e ia vir muito um zero da nota. Deu um 0.2. Acho que tem dois 0.5 perdidos no meio da nota. Esse foi o único que eu dei zero. Ó. Deu um. Uhum. O monstro do pântano aí, no episódio especial. Não ganha nem. O monstro do pântano abaixo e de esquina marink. Ah, o Toze deu o 4 pra esse filme aqui pra que tá bom. Tem vários aí também, que tava o Will, que ele dava o 5 e dava 0. Ele não tinha meio termo. Daí, desbalanceou um pouco alguns. Nossa, eu só digo uma coisa agora. Se preparem que depois... Acho que esse era o último filme que tava numa listinha de indicações. Pra mim, é... Agora, é Tarantino na veia. Ah, nossa. Tarantino na veia. Eita porra. Do nada, Thales. Do nada, Thales. Terminou agora. Terminou agora. Oi. Oi. Oi, Thales. Obrigado pelos 24 meses. E vamos raidiar alguém. Indica alguém pra raidiar, Thales. Vamos raidiar. Já que tu se inscreve... Subscritor aí. Subinscreveu. Alguém humilde, por favor. Ah, não. Vai começar um hype tem agora, quando fechar a live. Eu não consigo, porque eu esqueci de desbloquear meu cartão e tô sem... MicroCóspio. Toma. Toma. O que que é, Rish? O que é, Rish? O que é, Rish? O que é, Rish? É que eu não consigo renovar o Sun, porque eu tô... Eu esqueci de desbloquear meu cartão e tô sem a Prime. Não sei quem raidiar. Ah, era um mouse, né? Acabou de ver a prêmio. O que você vai fazendo, eu dou. Pode fazer um like. Dá. Mas e a raid vai fazer o quê? Pior que tá mesmo. Jogando Leto Compra aí. E tal. Meu Deus do céu. Nunca vai aparecer. Nunca na vida. Quero só ver. Já pensou. O que o Thales falou, ó.